Sejam todos muito, muito bem-vindos a mais uma aula e queridos, como há muitos e muitos pedidos referente a assuntos sobre meditação, hoje eu trago algo muito, muito valioso e importante, que é o assunto sobre os equívocos sobre a meditação e muitos de vocês têm dúvidas. Então, para esclarecer tudo sobre esse assunto, eu resolvi fazer esse vídeo para tirarmos todas as dúvidas e eu conto muito com a participação e a contribuição de vocês nos comentários. Se tiverem dúvidas, por favor, coloquem a sua dúvida, a sua pergunta, porque a sua dúvida, ela também é a dúvida de uma outra pessoa. E como eu já mencionei em outros vídeos aqui do canal, esse ano a gente vai fazer um movimento completamente diferente. Então, a partir de agora, os nossos conteúdos serão voltados realmente para ajudar você a desenvolver a sua consciência em uma nova consciência humana, em conexão 5D. Então, vamos lá. Vamos esclarecer esse assunto sobre equívocos sobre a meditação? E fazendo as minhas pesquisas, eu encontrei um resumo bem bacana através da visão de Osho que diz o seguinte Até mesmo, uma meditação pode estar errada. As pessoas têm uma noção equivocada de que todas as meditações estão certas. Não é assim. As meditações podem estar erradas. Por exemplo, qualquer meditação que o coloque em profunda concentração está errada e não vai resultar em compaixão. Você se tornará cada vez mais fechado em vez de se tornar aberto. E se você estreitar a sua consciência, se você se concentrar em algo e excluir a totalidade da existência e tornar-se focado em um só ponto, isso o deixará cada vez mais tenso. Daí a palavra atenção. Ela significa uma atenção. E a palavra concentração, seu próprio som dá uma sensação de tensão. Concentrar-se tem os seus usos, mas não significa meditação. No trabalho científico, na pesquisa científica, no laboratório, você precisa de concentração. Você precisa se concentrar em um problema e excluir tudo mais. Tanto que se torna quase indiferente ao mundo que o cerca. O único problema é que você está se concentrando em seu mundo. E é por isso que os cientistas se tornam distraídos. As pessoas que se concentram demais sempre se tornam distraídas porque não sabem como se manter abertas no mundo como um todo. E certa vez eu estava lendo uma nota mais ou menos assim. Eu trouxe o Mahan, disse o cientista professor de zoologia, sorrindo para sua classe. Que acabei de pegar na lagoa para podermos estudar a sua aparência exterior e depois dissecá-lo. Ele desembrulhou cuidadosamente o pacote que carregava. E dentro havia um sanduíche de presunto perfeitamente preparado. O bom professor fitou o sanduíche com espanto. Estranho. Eu me lembro de ter comido no meu almoço. E isso é comum acontecer entre os cientistas. Eles se tornam tão focados em um determinado assunto que acabam estreitando a mente. E claro, uma mente estreita tem o seu uso. Torna-se mais penetrante, fina como uma agulha. E atinge exatamente o ponto certo. Mas perde a vida maravilhosa que o rodeia. Um Buda não é uma pessoa de concentração. É uma pessoa de consciência. Ele não tenta diminuir sua consciência. Pelo contrário. Ele tenta desconsiderar todas as barreiras para que ela se torne totalmente disponível à existência. Observe. A existência. A simultaneidade. Por exemplo. Quando falo aqui. O barulho do trânsito. Acontece simultaneamente. O trem. Os pássaros. O vento soprando através das árvores. Nesse momento, a totalidade da existência converge. Você está me ouvindo falar e milhões de coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. É tremendamente variado. A concentração o torna focalizado em determinado ponto. A um custo muito elevado. 99% da vida é descartada. Deixe-me dizer-lhe algumas coisas básicas. Primeiro. Meditação não é concentração. Mas relaxamento. Você simplesmente relaxa. Você simplesmente relaxa dentro de si. Quanto mais relaxar, mais sentirá o seu interior aberto. Vulnerável. Quanto mais relaxar, menos rígido será. Você se torna mais flexível. E de repente a existência começa a penetrá-lo. Você não é mais como uma rocha. Possui aberturas. Relaxamento significa permitir-se. Assumir um estado em que não se faz nada. Por quê? Se você fizer algo, a tensão continuará. É um estado de não fazer. Você simplesmente relaxa e aprecia a sensação de relaxamento. Relaxe dentro de si. Basta fechar os olhos e ouvir tudo o que está acontecendo ao seu redor. Não há necessidade de sentir alguma coisa para se distrair. No momento em que sentir distração, saiba que está negando a existência. Pense que nesse momento a existência chegou até você na forma de um pássaro. Não a negue. Ela bateu em sua porta como um pássaro. No momento seguinte, ela veio por meio de um cachorro latindo. Ou de uma criança gemendo e chorando. Ou de um louco rindo. Não a negue. Não a rejeite. Aceite-a. Porque se negá-la, você se tornará tenso. Todas as negações criam tensão. Aceite. Se quiser relaxar, a aceitação é o caminho. Aceite tudo o que está acontecendo ao seu redor. Deixe tornar-se um todo orgânico. Isso existe. Você pode saber, pode não saber, mas tudo está interrelacionado. As aves, estas árvores, este céu, o sol, a terra, você, eu, todos estamos relacionados. É uma unidade orgânica. Se o sol desaparecer, as árvores desaparecerão. E se as árvores desaparecerem, os pássaros desaparecerão. E se os pássaros e as árvores desaparecerem, você não mais poderá estar aqui. Você também desaparecerá. É uma profunda ecologia. Tudo está interrelacionado. Portanto, não negue nada. Ou, no momento em que negar, estará negando algo a si mesmo. Se negar os pássaros cantando, então, alguma coisa em você será negada. E quando digo observe, não tente observar. Caso contrário, você ficará ansioso. E começará a se concentrar na respiração. Simplesmente relaxe. Permaneça relaxado, solto e observe. Por quê? O que mais pode fazer? Você está presente. Não existe nada a ser feito. Tudo é aceito. Nada a ser negado, rejeitado. Nenhuma objeção. Nenhuma luta. Nenhum conflito. A respiração vai se aprofundando. O que você pode fazer? Simplesmente observar. Introspecção é pensar em si mesmo. Lembrar-se de si. Não é pensar em nada. É tornar-se autoconsciente. A diferença é sutil, mas muito grande. A psicologia ocidental insiste na introspecção. E a psicologia oriental insiste na auto-lembrança. Em um estado psíquico introspectivo. O que você faz? Por exemplo. Você está com raiva e começa a pensar sobre a raiva. Como ela é causada. Então, começa a analisar por que é causada. Começa a julgar-se. É boa ou ruim? E passa a racionalizar que ficou com raiva porque a situação era para tal. Você fica remoendo a raiva. Analisa a raiva. O foco da sua atenção é a raiva. Não o seu eu interior. Toda a sua consciência está focada na raiva. Você a observa analisando, associando, pensando nela. Pensando em como evitá-la. Como livrar-se dela. Como não repetir tudo novamente. Esse é um processo do pensamento. Você vai julgá-la má porque ela é destrutiva. E você vai até mesmo fazer uma promessa. Nunca mais eu vou cometer o mesmo erro. Você vai tentar controlar essa raiva através da força de vontade. É por isso que a psicologia ocidental tornou-se analítica. Ela é análise. Dissecção. A ênfase da psicologia oriental não é a raiva, mas sim a própria pessoa. Estar consciente de quando você sente raiva. Estar muito consciente. É não apenas pensar no porquê. Pois o pensamento tem a ver com dormir. Ou seja, você pode pensar enquanto está dormindo. Não há necessidade da consciência. Na realidade, você pensa continuamente. Sem estar absolutamente consciente. O pensamento continua ininterruptamente. Mesmo ao dormir à noite, o pensamento continua. A mente continua em seu balbício interior. É algo mecânico. A psicologia oriental diz. Seja consciente. Não tente analisar a raiva. Não há necessidade. Basta olhar para ela. Mas olhar com consciência. Não comece a pensar sobre ela. Na realidade, se você começa a pensar, então o pensamento se torna uma barreira. Para observar a raiva, então o pensamento a reveste, tornando-se uma nuvem em torno dela. A clareza se perde. Não pense em nada. Não pense em nada. Permaneça em um estado de não-pensamento e observe. Quando não existe nem mesmo uma onda de pensamento entre você e a raiva, a raiva é encarada, enfrentada. Você não há de seca. Não se preocupa em descobrir sua causa, porque a causa está no passado. Você não a julga, porque no momento em que julgar, começará a pensar. Você não faz uma promessa do tipo, eu não vou fazer mais isso, pois essa promessa o leva ao futuro. Na consciência, você permanece com um sentimento de raiva exatamente aqui e agora. Você não está interessado em mudá-la. Você não está interessado em pensar nela. Você está interessado sim em olhar para ela diretamente, face a face, de imediato, então é uma auto-lembrança. E aqui está a beleza do processo. Ao ser capaz de olhar para a raiva, ela desaparece. E não apenas isso, pois o seu próprio desaparecimento devido ao seu olhar profundo lhe traz a solução. Não há necessidade de usar a força de vontade. Não há necessidade de tomar qualquer decisão futura e nem de buscar fonte original de onde a raiva provém. Isso é desnecessário. Agora você tem a solução. Olhe para a raiva e a raiva desaparece. E se olhar sempre estará ao seu alcance. Sempre que a raiva aparecer, você poderá olhá-la. Então, seu olhar se aprofunda. O olhar tem três estágios. O primeiro, quando a raiva já aconteceu e se foi. Como se você olhasse para a tromba de um elefante desaparecendo. O bicho se foi. Resta apenas a tromba. Ou seja, a raiva estava lá. E você estava tão profundamente envolvido com ela, que não poderia estar realmente consciente. Quando ela quase desapareceu, cerca de 99%, apenas 1% da última parcela estava desaparecendo no horizonte. Então, você se tornou consciente. E esse é o primeiro estágio da consciência. Mas não é o suficiente. O segundo estágio é quando o elefante está lá. Não apenas a tromba. Quando a situação está madura, você se sente irritado ao máximo, fervendo, ardendo. E então, se torna consciente da situação. Há ainda um terceiro estágio. A raiva ainda não chegou. Não a tromba. Refiro-me à cabeça. Ela está apenas entrando na sua área de consciência e você se torna consciente. Então, o elefante nunca se materializa. Você matou o bicho antes mesmo de ele nascer. Isso é controle de natalidade. O fenômeno não aconteceu. Então, ele não deixa rastros. Gratidão por estar junto com você. Nos vemos na próxima aula. Namastê. 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 Namastê.